Chama-lhe-ta-se assim Chama-lhe-ta-se ou não Pego no teu coração Laceado com a fita Para que tu não te esqueças Do baile da chama-lhe-ta Para que tu não te esqueças E uma rosa albordaria Se eu pudesse colhia Mas disse-me um passarinho Se a colher se morria Se a colher se morria Foi nossa da prisioneira Meu amor eu não sabia Era essa rosa albordaria Fui-te viri na fronteira Chitai, deixei-mei E a casa de vestir Esta era a minha primeira Que eu só não pera Já não me largo de ti Fui-te a ver ao pé da serra Tua rosa foi minha E semei ainda na terra À noite que ela é festinha O dia quando eu parti Fica a nossa cemiteira E a casa de vestir Mais uma rosa albordaria Fui-te a ver e não voltei Chitai, deixei-mei E a casa onde eu desci E esta era a minha primeira Que era Deus Ou não queira Já não me largo de ti E uma rosa albordeira Ai, se eu pudesse colhia Mas disse-me um passarinho Que se a colhesse morria Que se a colhesse morria Foi nossa da prisioneira Meu amor eu não sabia Era essa rosa albordeira Fui-te a ver e não voltei Chitai, deixei-mei E a casa onde eu desci És para a minha primeira Que era Deus Ou não queira Já não me largo de ti És para a minha primeira Que era Deus Ou não queira Já não me largo de ti És para a minha primeira Que era Deus Ou não queira Já não me largo de ti És para a minha primeira Que era Deus Ou não queira Já não me largo de ti És para a minha primeira Que era Deus Ou não queira Já não me largo de ti É Deus Ou não queira